A Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou hoje um guia de cuidados com a higiene para evitar doenças que afetam a pele, o cabelo e as unhas. A repórter Gisele Caliço traz mais informações desse assunto direto da redação. Boa noite, Gisele. O que as pessoas podem encontrar nesse guia final? Boa noite, Dace. Este guia revela os cuidados básicos e diários que o brasileiro deve ter para evitar micose e outras doenças contagiosas que afetam a pele, as unhas e até o cabelo. O guia tem uma linguagem didática e acessível, com esclarecimentos sobre os cuidados, como a internet, por exemplo, que algumas vezes apresenta informações de forma distorcida. Entre as orientações estão os banhos que devem ser adotados ao menos uma vez por dia. Tem gente que não toma nenhum, o que é perigoso para a limpeza corporal. Só que a coordenadora do Departamento de Micologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, orientou que a famosa limpeza excessiva pode ser tão prejudicial quanto a falta de higiene. Então a dica é não exagerar nem por um lado e nem por outro. O guia alerta que os banhos muito quentes ressecam a pele e que é de extrema importância secar a região da pele onde tem dobraduras, uma vez que a pele é alimento para os fungos. Além dessas informações, Darcy tem muitas outras sobre calçados, remédios e roupas que podem ser acessados gratuitamente no site da entidade, que é o www.sbd.org.br. Volto contigo nos estúdios. Obrigada, Gisele. Tá, é ótimo.